Na aula de hoje do curso de serralheiro, vou ensinar você a instalar a fechadura bico de papagaio no portão deslizante, que é o famoso portão de correr. Vamos lá, que eu vou ensinar para vocês os macetes. Esse vídeo vai ser um passo a passo bem detalhado, com muita dica bacana que você vai gostar. Então, vamos começar a aula. Antes de fazermos a instalação, é bom você saber por que fechadura bico de papagaio. Por que ela tem esse nome? A fechadura que eu estou utilizando dessa marca se chama fechadura bico de papagaio 629-50CR. Esse é o código dessa que eu vou estar instalando. Então, para você que tem alguma dúvida, já fica o código para você ter uma referência. Por que fechadura bico de papagaio? Porque, na verdade, o bico dela, dá uma olhada na tela, parece com o bico de um papagaio, como vocês podem ver. Se fosse uma fechadura comum, convencional, com a lingueta, se você coloca ela travada no batente, quando você puxa o portão, ela sai de dentro, ela não tem eficiência alguma. Porém, bico de papagaio, quando ela faz o bico, ela sai de dentro da fechadura e sai do seu bico para fora, ela trava, fazendo com que o portão não abra. Não serve só para portão, também serve para porta de correr, janela, janela que eu falo de tipo vitro, veneziana, se você quer uma segurança maior para a sua janela, você pode instalar uma fechadura bico de papagaio. E o interessante é que ela fisga a chapa do outro lado e trava. Então, tudo que vai correr, vai deslizar, é importante utilizar uma fechadura de bico de papagaio para a sua segurança. Tem também aquelas fechaduras de segurança que também é bico de papagaio. Vocês veem muito isso em porta de correr. Aquelas portas de duas folhas utilizam aquele tipo de fechadura, que ali não é um bico de papagaio. É uma fechadura própria para a porta de correr. Quando você abre, ela abre o bico, como o bico de um papagaio, porém, uma parte para baixo e uma para cima. Como nesse exemplo que eu vou mostrar no vídeo agora. Olha bem essa fechadura. Olha o funcionamento dela. O primeiro giro, ela vai com a lingueta normal. Após o segundo giro, ela abre então um bico para baixo e um para cima para poder travar. Essa daí é uma fechadura de segurança. Também conhecida como fechadura auxiliar. Para você poder colocar uma segurança a mais, essa fechadura auxiliar você pode colocar também na parte de baixo do portal de correr. Mas o nosso nós vamos instalar apenas a fechadura bico de papagaio. Então agora eu vou mostrar para vocês a instalação, todas as dicas necessárias para você fazer uma instalação correta de uma fechadura bico de papagaio. A instalação vai ser feita no portão que eu estou fazendo de correr, aqui do curso de serralheiro. Você vai precisar de uma parafusadeira ou furadeira, chave de fenda e phillips, a fechadura bico de papagaio da marca que você quiser. Olha aqui na imagem, foto bico, uma canetinha, um óculos de proteção, lembre-se do protetor auricular, luvas, trena, esquadro, uma broca escalonada, vou utilizar para não ter que usar um monte de brocas, uma esmerilhadeira com disco de corte. Essa é a fechadura bico de papagaio que nós vamos estar utilizando, você pode utilizar da marca de sua preferência. O ideal é onde você comprar, você tirar ela da caixa e conferir. Aqui está a máquina, aqui a chapa que você vai colocar do outro lado que é onde a bico de papagaio vai entrar para poder travar. Vem um saquinho com dois espelhinhos que é o acabamento, é básico só isso que vem nela com os parafusos. A chave, são duas chaves, é bom você testar, sempre pegue ela, coloque no tambor e gire para ver se o mecanismo está funcionando perfeitamente. Se o bico de papagaio está tudo certinho, travando e teste a outra chave e vê o funcionamento dela. Estando ok, essa é a chapinha que eu falei que vem na frente e na hora que você vai travar, você vai girar, ela vai travar, ela tem o furo. E a parte que trava e não deixa o portão ou a porta ou a janela que você está usando abrir. Bom, então vamos para a instalação. Primeiro vamos soltar o parafuso para tirar o tambor da fechadura. Esse é o tambor que ela vem, é um tambor único. Aqui é a máquina da fechadura, agora vamos instalar. Primeiro eu pego o portão da parte de baixo, estico a trena com 1,10m e coloco a fechadura. A máquina da fechadura em 1,10m, assim como vocês podem ver. 1,10m para cima é o que eu faço. Vou fazer agora a marcação, vou utilizar uma canetinha e vamos fazer a marcação embaixo, bem encostada. Pode ver que essa chapa da fechadura está bem encostada, vou fazer uma marcação embaixo, vou fazer uma marcação em cima e vamos marcar onde é o tambor. Faço essa marcação certinho de onde vai o tambor na parte de cima do portão, tiro e também vou fazer essa marcação na parte de baixo do portão. Agora, na lateral eu vou colocá-la no nível, vou fazer o risco bem centralizado e faço o risco dos dois lados. Assim eu sei o quanto eu vou ter que tirar. Baixo aquele risco que nós fizemos de um lado e do outro. Essa é a parte que nós temos que eliminar. E nós vamos fazer agora o corte com a esmerilhadeira. Agora com a chave de fenda, é só puxar e remover essa parte. Agora eu vou fazer o teste, porque está sempre justinho. Pronto, a fechadura encaixou bacana, fez o teste, beleza. Agora vamos furar para encaixar o tambor. Como eu falei para vocês, tanto em cima quanto embaixo, já fizemos a marcação do tambor. Com a broca escalonada, eu vou fazer então agora a abertura. O mesmo furo que eu fiz em cima, com a broca escalonada, eu vou fazer embaixo. Sempre na mesma reta e na mesma marcação. Com a esmerilhadeira, eu vou fazer agora a união. Eu esqueci de mencionar, mas também temos que utilizar uma lima para dar o acabamento e deixar bem ajustado. Vou encaixar a máquina para testar o tambor, para ver se eu não preciso tirar mais com a lima. Ó, aparentemente encaixou, vamos testar. E pronto, justinho. O tambor ficou passando o mesmo para baixo, o mesmo tanto para cima. Passou, agora é só pôr o parafuso e apertar. Agora eu coloco a chave e testo para ver se a máquina está funcionando normalmente. Bacana. Agora vamos fixar a máquina da fechadura. Aqui vem os parafusinhos e o espelhinho. Esse espelhinho, você pode estar utilizando Rebit Pop para estar instalando ele. Ó, é só colocar aqui em cima, fazer dois furos e colocar o Rebit Pop. Nesse caso o Rebit Pop funciona muito bem, melhor do que esses parafusinhos que vem, que são muito pequenos. Olha como eles são pequenos. Eu acho que esses parafusinhos não servem para isso. Ele é mais utilizado em madeira e não no metal. Então pode colocar aí, ó, fazer dois furos. Eu não vou colocar agora porque nós vamos pintar o portão, por isso que eu não vou fazer a furação e colocar o Rebit aí. Agora uma dica interessante é que muita gente acaba colocando o Rebit na fechadura. Quando o Fura aqui coloca o Rebit, o que acontece? Com o chacoalhar do portão, ele acaba soltando. Ele fica bom o Rebit nessa chapinha, no espelhinho de acabamento. Mas conforme vai forçando o portão, ele vai ganhando folga. E os Rebits, por serem de alumínio, ele acaba folgando. Por isso que a máquina acaba ficando mole. Você pode ver que você já foi na casa de alguém e tentou abrir. A fechadura está bem mole. É porque pode olhar que está sempre, geralmente, é Rebit que está fixado. E ele acaba dilatando por ser alumínio. Então aqui, ó, o ideal é furar e parafusar com parafusos brocantes, que eu vou mostrar para vocês. Pois esses daqui, ó, são indicados mais para madeira e não para metal. O ideal é utilizar esses parafusos brocantes, que já tem a broca na ponta, que fura e já faz a rosca. Esses parafusos eu sempre utilizei e não tive uma única reclamação. Eles são excelentes para travar e caso ela venha a ficar com folga, basta uma chave Philips, colocou, apertou, pronto. A sua fechadura volta, está firme de novo. Uma dica, esses parafusos têm eles estriado embaixo e eles lisos. Então, olha aqui, ó, o ideal é comprar esse que é estriado, que ele segura melhor na hora que você aperta. Está vendo? Ele tem uma estria na base. Até porque não podemos pôr a roela de pressão. Já o liso, ele solta com maior facilidade, que é esse aqui, olha a base dele. É liso, ó, não tem estria alguma. Caso na sua cidade não encontrar esse estriado, pode utilizar esse outro, mas esse aqui ele acaba soltando mais fácil do que esse outro. Agora com a parafusadeira, olha como é fácil fazer a fixação com esse tipo de parafuso. Eu já deixo regulado o torque, ó, coloquei, eu posso apertar, ó, regulado o torque em 8, aperto, ó, ele já deixa travado, já fica apertado e bem firme a fechadura. Coloco o outro, olha como é fácil colocar com a parafusadeira e esses parafusinhos brocante. Pronto, travou, a fechadura dá bem firme. Esse sistema é o melhor que eu encontrei até hoje de fixação de fechadura em quadro de portão metálico. Agora nós vamos fazer a medição desse pino que sai da fechadura para poder fazer o travamento e aqui do bico de papagaio. Vamos fazer agora essa mesma marcação, vamos replicar na peça que eu vou colocar. É um perfil U que eu vou utilizar, se fosse um batente ou uma porta, também seria do mesmo jeito. Então aqui eu não vou utilizar esse espelhinho agora, por isso que eu vou primeiro aplicar a pintura no portão para depois colocar esse espelho no local. Por isso vocês estão vendo que eu não vou fixar com o rebite ele agora. Então vamos pegar aqui um perfil U, chapa 14, ele é 45 por 30, ele vai ser concretado, então ele vai ser encaixado aqui, que eu vou utilizar ele assim, a fixação desse portão, depois vocês vão ver no vídeo de instalação do portão. Então é aqui que vocês estão vendo que ele vai ter que ser trancado. Essa fechadura vai fixar nesse local. Então eu preciso fazer a furação e passar para cá antes de fazer a instalação do portão. Já vou deixar ele pronto aqui, vou utilizar um esquadro para passar a medida. Eu vou colocar meio centímetro do espelhinho de um lado e fazer a marcação. Do outro lado também a mesma coisa, meio centímetro e faço a marcação. Vou tirar a medida para livrar o início até o espelho, e vou deixar meio centímetro também da face da fechadura até no espelho e fazer a marcação. Um meio centímetro do espelhinho. Tiro a medida, um centímetro e meio, vou replicar então para o nosso perfil. Coloco um e meio de um lado, um e meio do outro, faço a marcação para fazer o corte. Eu preciso tirar essa parte dessa peça do meu U, para na hora que for encaixar, não ficar batendo no espelhinho e nem no tambor para não danificar. Então eu preciso fazer isso para que o portão encaixe perfeitamente e não bata nada no nosso perfil U, e encaixe perfeitamente no portão. Vou fazer um furo para fazer o canto redondo, para não ficar feio. Faço com a broca escalonada de um lado e também do outro. Agora com o disco de corte, eu faço o corte. Pronto, tiro a rebarba e faço dos dois lados, como vocês podem ver. Agora vamos encaixar para vocês verem como vai ficar. Olha que legal, fica distanciado, não bate, não marca nada no portão. Agora vamos transferir a medida da fechadura bico de papagaio, tanto do eixo quanto do bico de papagaio, deixando zerada a minha peça embaixo do portão, que essa peça é do tamanho, da altura do portão, eu deixo o rente, eu deixo o rente para passar as medidas. Aqui com a ajuda do esquadro, eu vou transferir o centro. Então eu passo aqui do eixo e também da parte de baixo e da parte de cima do bico de papagaio. Eu vou passar essa medida bem justa, porque depois eu vou fazendo o ajuste. Cuidado, porque essa parte tem que ficar bem marcada certinho, para não correr o disco. Aqui eu faço a marca no centro da peça, eu vou marcar o centro da peça, para fazer o furo, aqui é apenas um furo, e aqui eu tenho que fazer um corte retangular, para que o bico de papagaio da fechadura entre nesse perfil. Deixa sempre bem justinho, porque é importante ficar justo para a sua fechadura funcionar muito bem, ficar bem seguro a tranca. Quando ele estiver fechado, ele deve estar bem seguro, por isso tem que fazer os encaixes perfeitos, e replicar ele na outra parte, onde vai ser trancado a nossa fechadura. Vou usar a broca escalonada para fazer a furação. Agora aqui, eu pego essa parte redonda, está vendo essa chapinha? Vocês vão colocar ela aqui, para que você entenda o furo e a outra parte. Vejam que ela vem maior de fábrica, então não façam por essa chapa, façam essas medidas que eu ensinei que não tem erro. Isso é um macete para que você não venha errar. Muita gente erra porque faz o mesmo buraco, do mesmo tamanho que vem naquela chapa, e o certo é você fazer bem justa. E com a lima, fazendo o ajuste aos poucos. Eu vou passar a lima para deixar ele retangular. Esse é um erro que o pessoal comete de fazer um buraco muito grande, para que a fechadura possa entrar rapidamente, e ele não perca tempo. Mas na verdade, o segredo é fazer isso aqui bem justo, para que o seu portão fique bem seguro, e a fechadura funcione bem para o seu cliente gostar, do tipo de trabalho que você está fazendo. Aqui nós vamos agora testar. Vou colocar a chave, vou tentar. Ela não está indo, porque ela está pegando um pouquinho, está pegando um pouco em cima, então eu preciso desbastar, e assim eu vou com a lima, com muita paciência, desbastando até ficar bem justinha a fechadura. Olha lá, está quase. Mais um pouquinho e ela vai fechar tranquilamente. Aqui eu vou alargar mais um pouquinho, porque ele está muito justo. E aqui eu vou desbastar mais um pouco, para deixar a fechadura livre, entrando justa, porém livre. Olha lá. Olha que bacana. Justinho. Olha como ela tranca. Olha. É assim que tem que ficar a sua fechadura bico de papagaio, para que ela funcione muito bem. E essa ponta do bico de papagaio, ela não deixa o portão abrir. Essa função desse redondo, esse pino, é de se alguém calçar o seu portão e tentar levantar para soltar o bico de papagaio, ele não consegue, porque esse pino ele sai e mantém o portão justo, fazendo com que o bico de papagaio, ela tenha a sua função de segurar o portão fechado. Esse é o segredo dessa fechadura. Um pouco de paciência e capricho, você consegue fazer uma ajustagem em que o portão fica perfeito, abrindo e fechando bem justinho. E aqui eu vou fazer uma caixa, se ele ficasse de correr para a rua, teria que fazer uma caixinha e fechar, para que ninguém venha quebrar a lingueta para abrir o portão. No caso meu, vai correr para o lado de dentro. Mesmo assim, eu vou fazer uma caixinha para proteger essa lingueta e ficar bem seguro e com acabamento bem legal. Está bem justinho. Se você obedecer o passo a passo desse vídeo, você também vai fazer a sua instalação da fechadura bico de papagaio funcionando perfeitamente. e é assim que deve ser instalado para que o seu cliente fique satisfeito com o trabalho e veja que a fechadura está atuando e fazendo um bom trabalho. Muitas pessoas eu já vi instalando essa fechadura e cliente reclamando porque não está trancando direito. E aí a pessoa acaba não conseguindo fazer isso aí, que vocês estão vendo, abrindo e fechando tranquilamente e acaba colocando a orelha para cadeado e desiste dessa fechadura achando que não é boa. Façam desse jeito e aí depois você pode instalar essa chapinha caso você queira. Ela é feita mais para os locais onde a chapa é fina, de batente, chapa 18, chapa 20, chapa 22 e é fixado com dois parafusos. Caso você queira fixar aqui, agora você pode fixar essa chapa para o lado de dentro nesse perfil. Porém, como esse perfil ele é de chapa grossa, assim como essa chapinha, olha como ela é grossa. Essa chapa do perfil também é grossa, então você pode dispensar essa chapa se você não quiser instalar ela. Porque como vocês viram, ficou bem justinho, bem ajustado, então não tem tanta necessidade de usar ela. É isso aí, gostaram? Não tem mistério se você usar esse vídeo como passo a passo, mesmo que você nunca está numa fechadura bíblica de papagaio. Você vai conseguir fazer uma instalação. Fazer a instalação como eu ensinei aqui, não tem como dar errado. Capricha que fica bem legal e você mesmo pode fazer a sua instalação. Meus queridos, Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.